Olá meu amigo, olá minha querida amiga, tudo bem com vocês? Vocês que estão bloqueados e querem saber quando serão desbloqueados, não é isso? Neste vídeo nós vamos trazer todos esses detalhes e principalmente quem vai ser desbloqueado e vai receber neste mês de outubro e quem só irá receber no mês de novembro. Também vocês que tiveram ali os seus benefícios bloqueados por conta das condicionalidades porque a criança faltou no mês de junho ou no mês de julho e você quer saber se vai voltar nesse mês de outubro a receber o seu Bolsa Família, não é isso? Neste vídeo nós vamos esclarecer todos os detalhes para vocês e eu só peço com enorme carinho, assistam até o final. Se você é novo ou é nova, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todas as pessoas que vocês conhecem. Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família e se desejarem também nos seguir nas outras redes sociais, está na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, não é? Prestem muita atenção. Várias pessoas, milhares, milhões de pessoas foram bloqueadas, foram canceladas e claro, querem voltar a receber o seu Bolsa Família, voltar a receber aquele dinheirinho que faz uma diferença tremenda, não é isso? Pois bem, vocês querem saber se vão ser desbloqueados neste mês de outubro. Agora eu sempre falo para vocês, pessoal, existe um calendário a ser seguido, calendário esse de bloqueio, de desbloqueio e é o Ministério do Desenvolvimento Social e também os CRAs, eles seguem esses calendários e vocês precisam saber tudo, todos os detalhes. Então, meu amigo e minha amiga, vamos prestar atenção nesses slides para que você fique por dentro de quando poderá ter o seu Bolsa Família desbloqueado. Claro, várias pessoas já começaram a ter o desbloqueio, já me informaram, já mandaram mensagens, mas vamos revisar isso aqui novamente para que vocês fiquem por dentro de tudo, beleza? Então, vejam aí na tela. Pois bem, como vocês estão vendo aí na tela, desbloqueio para quem estava bloqueado. Prestem atenção, esse aí é o calendário operacional, esse calendário que vocês estão vendo aí abaixo, o Ministério do Desenvolvimento Social segue esse calendário, a Prefeitura segue esse calendário, o SIMBEC segue esse calendário aí, até porque é de lá por meio do SIMBEC esse calendário, certo? Então, meu amigo e minha amiga, prestem atenção agora. Quem poderá ter o seu Bolsa Família desbloqueado neste mês de outubro? Esse calendário, ele explica todos os detalhes. Vejam aí, como vocês podem ver no item 1, diz o seguinte, data limite para cadastramento e alterações cadastrais de famílias no cadastro único para habilitação ao programa Bolsa Família e repercussão na folha, ou seja, essa é a data limite para cadastramento e alterações cadastrais. E essa repercussão, ela vai, olha aí, o mês de outubro e o mês de novembro, que é os meses principais que eu coloquei aqui para vocês, que nos interessa agora, certo? Diz assim, olha lá, outubro, dia 15 do 9 de 2023. O que quer dizer essa data? Quer dizer o seguinte, se você atualizou os seus dados e não há mais nenhuma pendência até o dia 15 do 9 de 2023, você vai receber o seu Bolsa Família neste mês de outubro. Volto a dizer, se você atualizou os seus dados antes ou até o dia 15 de setembro de 2023, você vai receber o seu Bolsa Família neste mês de outubro. Beleza? Jefferson, eu não atualizei no dia 15, eu atualizei lá no dia 16, no dia 17, depois do dia 15 de setembro. Quando que eu vou receber? Aí você está previsto para receber no mês de novembro. Olhem aí abaixo lá, o mês de novembro. São as pessoas que atualizaram os seus benefícios, os seus dados, do dia 16 até o dia 13 de outubro. Então, se você atualizou o seu Bolsa Família do dia 16 de setembro até o dia 13 deste mês de outubro, você só vai receber no mês de novembro. Entenderam aí? Jefferson, mas eu vi em um vídeo que você publicou que a secretária do Bolsa Família, ela disse que se as pessoas forem ao CRAS e conseguirem fazer o desbloqueio lá no CRAS, em dois dias essas pessoas poderiam voltar a receber ou poderiam estar aptas ao recebimento. Isso mesmo. A funcionária lá do Ministério do Desenvolvimento Social, uma das secretárias que é diretora nesse setor, ela disse o seguinte, que o Ministério do Desenvolvimento Social, eles fazem uma atualização ao mês. Porém, o CRAS, ele pode sim fazer o desbloqueio. Já trouxe isso aqui para vocês. Mesmo que o funcionário tenha dito, não, nós não desbloqueamos, não, é mentira, é sei lá o quê. É verdade. O CRAS pode sim fazer o desbloqueio do seu Bolsa Família. E detalhe, se o CRAS fizer o seu desbloqueio, você, em até dois dias, pode estar apto para o recebimento. Isso quer dizer o quê? Que aquelas pessoas que atualizaram os seus dados depois do dia 15 de setembro, e o CRAS fizer o desbloqueio, elas podem sim estar na folha de pagamentos deste mês de outubro. Entenderam aí, meu amigo e minha amiga? Então, o que vocês têm que prestar atenção na data que vocês fizeram a atualização? Se atualizaram antes do dia 15, tudo indica que vocês irão receber neste mês de outubro. Se atualizaram depois do dia 15, tudo indica que vocês voltarão a receber o seu Bolsa Família só no mês de novembro. A não ser que o CRAS tenha feito esse desbloqueio. Se o CRAS fez esse desbloqueio, você tem grandes chances de receber o seu Bolsa Família também neste mês de outubro, mesmo que a atualização tenha sido feita depois do dia 15. Compreendido? E se vocês prestarem atenção aí, no item 4, presta atenção agora. Data limite para manutenção barra administração de benefícios no SIMBEC, para repercussão na folha de pagamentos do Bolsa Família. Então, presta atenção agora, pessoal. É muito importante. O CRAS pode fazer o desbloqueio do seu benefício até este dia 4. É isso mesmo, até o dia 4. Jefferson, mas eu olhei agora lá no meu aplicativo e ainda não fui desbloqueada. Minha vizinha, minha amiga, lá nos grupos de outras plataformas, eu vi que tiveram pessoas sendo desbloqueadas. E por que eu ainda não fui? Será que eu não vou ser desbloqueada neste mês de outubro? Mesmo eu fazendo todas as atualizações antes do dia 15? Calma, pessoal. Esse calendário aí, como ele diz, é a data limite. Estão vendo aí? Data limite para manutenção, administração de benefícios do SIMBEC, para repercussão na folha de pagamentos do mês de outubro até o dia 4. Do mês de novembro até o dia 31 do 10, 31 de outubro. Vocês estão vendo aí esse calendário? Então, quer dizer o seguinte, presta atenção. Várias pessoas podem ter consultado lá os seus aplicativos e está liberado. E irem até a agência da Caixa fazer o saque desses valores em atrasos. Porém, várias pessoas estão entrando em contato com o número 121, com o chat, porque estão olhando lá e não está sendo liberado para elas. Vou dar um exemplo para vocês. Olha aí esse próximo slide. Veja só. Olha o que diz. Desbloqueio para quem estava bloqueado. Presta atenção. Senhora, o seu benefício está bloqueado, mas a sua situação já está regularizada. Olha aí que show de bola. Sendo assim, oriento que entre em contato conosco após o dia 7 e dia 9 do 10. Ou seja, melhor você entrar em contato a partir do dia 10, tá? Que é quando ocorre o fechamento da folha de pagamentos para confirmarmos a situação do benefício para o mês 10. Isso mesmo. Então, o que é que eles estão dizendo? O chat aí. Olha, você entra em contato com a gente lá para o dia 10, porque entre o dia 7 e o dia 9, nós vamos estar processando essa folha de pagamentos. E vocês sabem que os aplicativos é aquela bagaceira de sempre, não é? Quando chega ali no dia 5 até o dia 10, é um Deus nos acuda. Por quê? Porque o aplicativo some, aparece, some mensagem, volta de novo, aparece só um valor, depois volta outro valor e fica aquela coisa. Então, se você consultou agora lá o seu aplicativo e não estava liberado ainda, fica tranquilo. Fica tranquila. Fica tranquila. Aguardem até o dia 10, para que nós possamos ter ali a certeza se, de fato, eles estão cumprindo com o seu compromisso. Certo? Beleza? Agora, meu amigo e minha amiga, de acordo com o que estava lá no chat, isso aí que vocês estão vendo aí no chat, estão vendo? Olha só o que aquele calendário fala. Vejam aí na tela. Olha só. Processamento da folha de pagamentos. Mês de outubro. Olha aí o que diz a data. Dia 7 do 10 até o dia 9 do 10. Como estava constando lá na mensagem do chat. Então, todos eles, Ministério do Desenvolvimento, CRAS, seguem este calendário que vocês estão vendo aí na telinha. Certo, meu amigo? Beleza, minha amiga? Ah, Jefferson, mas a minha vizinha foi desbloqueada. Ah, mas Cicrano foi desbloqueado. Pessoas que foram desbloqueadas, que estavam bloqueadas lá no mês de agosto, no início de setembro, entenderam? E agora vieram a ser desbloqueados. Pessoas que foram bloqueadas também no mês de setembro. Estão sendo desbloqueadas. Olha o exemplo aí dessa amiga que colocou lá em outra plataforma. Ela diz o seguinte. O nome dela é Rosângela Villela. O meu desbloqueou hoje, graças a Deus. E ela foi na agência da caixa e conseguiu sacar o dinheiro. Já vou dar aqui uma orientação para vocês. Uma dica. Se vocês foram bloqueados e quando vocês olharam lá e estavam desbloqueados, já tinha lá o valor, esse dinheiro não vai cair no caixa tem não, tá? Você tem que ir lá na agência da Caixa Econômica Federal e fazer o saque. Vou repetir. Se você foi bloqueado e quando olhou no seu aplicativo estava desbloqueado, você só vai conseguir sacar esse valor retroativo lá na agência da Caixa Econômica Federal. Entendido? E como nós podemos ver aí no extrato dela tem lá. Prestem atenção. Referência, benefício, valor. 9 do 10. Programa Bolsa Família. 700 reais. Como vocês estão vendo, aí ela sacou referente ao mês 7. Agora volte aqui para mim. Pois bem, meu amigo e minha amiga, presta atenção. Principalmente vocês que tiveram seus benefícios bloqueados porque a criança faltou à escola, aquele bloqueio das condicionalidades. Eu havia dito para vocês que tem que fazer a atualização. E se vocês foram bloqueados por este motivo, lembrem-se, você tem que ir lá no CRAS fazer a justificativa. Vai lá na escola, pega o comprovante, pega a justificativa, vai lá no CRAS e apresenta essa justificativa. Vocês que são unipessoais, presta atenção. Quando vocês forem ao CRAS fazer a atualização, façam a digitalização dos seus documentos e também assinem o termo de responsabilidade, porque isso pode ser um dos requisitos que você ainda não tenha sido desbloqueado nem desbloqueada. Compreendido? Agora eu quero saber qual a sua situação. Ainda continua bloqueado? Já foi desbloqueado? Coloquem aqui nos comentários. E a sua dúvida também. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! Fiquem todos com Deus.